Música Depois da chuva no final de semana, o frio voltou ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Em Canguçu, no sul do estado, a mínima registrada hoje foi de 9 graus, mas a sensação térmica foi de apenas 5. Vamos ver se as condições para baixas temperaturas continuam nesta terça-feira. Música Assim como na semana passada, o Rio Grande do Sul vai ter uma sequência de dias com tempo firme e predomínio de sol. Porém, as madrugadas ficam bastante frias para essa época do ano. Amanhã, o sol favorece a elevação das temperaturas no período da tarde. Porém, as máximas não ultrapassam os 25 graus na maior parte do estado. A previsão é de céu com poucas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima é de 23 graus. Tempo parcialmente nublado em Tramandaí, no litoral norte. Mínima de 16. Faz frio ao amanhecer em Ijuí, no noroeste do estado. 11 graus. Em Cachoeira do Sul, na região central, o sol aparece entre nuvens. A máxima atinge os 24 graus. Tempo bom no oeste gaúcho. A mínima é de 12 graus em Alegrete. O governo do estado lançou uma campanha com um aplicativo para Facebook, visando conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Hoje, existem mais de 1.200 gaúchos aguardando na fila por um transplante. A campanha, que também inclui spots para rádio e anúncios em jornais, lançou um aplicativo para Facebook, que auxilia as pessoas a manifestarem o desejo de ser doador de órgãos. A partir do perfil da Secretaria Estadual de Saúde, facebook.com.br, Secretaria da Saúde, os usuários podem marcar seus familiares e comunicar a intenção. Nós estamos buscando, com esta campanha, promover uma discussão dentro da sociedade sobre a doação de órgãos. Hoje, nós temos dados de que as pessoas podem ter a chance seis vezes mais de precisar de um órgão do que ser um doador de órgãos. Então, cada vez mais, com o desenvolvimento da medicina, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, essa tem sido uma alternativa terapêutica muito importante para nós. Hoje, existem 1.236 pacientes na fila de transplantes de órgãos sólidos no Rio Grande do Sul. 17 aguardam por um coração, 67 por um pulmão, 132 por um fígado, 1.006 esperam por um rim e 14 precisam da combinação rim e pâncreas. O número de potenciais doadores de janeiro a setembro de 2013 aumentou mais de 18%. No entanto, a efetivação de doações não aumentou. Hoje, um doador de órgãos pode beneficiar até oito pacientes. Então, o efeito multiplicador disso é incontestável. Mesmo assim, muitas pessoas ainda morrem na lista de espera. Até agosto de 2013, mais de 30% do que esperavam um coração morreram. O mesmo também ocorreu com 26% dos que aguardavam um fígado e quase 30% dos que precisavam de um pulmão. Então, se as famílias conseguem conversar sobre a doação, se isso é legal, se isso vai fazer bem as pessoas, por que não? Então, que já decidam isso, comuniquem seus familiares. Isso pode fazer com que a gente consiga atingir um número muito maior de pessoas, beneficiar um número muito maior de pessoas do que hoje estamos efetivamente conseguindo. Cientistas de diversos países participam de um encontro sobre evolução biológica em Porto Alegre. O evento ocorre até quarta-feira no campus do Vale da URGS. No laboratório, o trabalho é minucioso. Exige paciência, testes e mais testes. O resultado da dedicação pode ser apresentado nesse encontro internacional que ocorre na URGS. O assunto é evolução biológica. Cientistas desconstróem teorias discriminatórias, como aquela de um povo ser genética e cognitivamente superior a outro. Em alguns meios científicos, continua a ser moeda corrente utilizar este tipo de pensamento para falar dos nossos antepassados fósseis. E isso é revelador de que essa mentalidade que existiu no século XIX e que é hoje em dia politicamente incorreta, no fundo, no subconsciente e na cultura do mundo ocidental, continua viva. E quando se diz que a genética de um povo exterminado pelos colonizadores perdura em nós? Essa cientista prova que os genes dos charruas caminham com os gaúchos do século XXI. O perfil típico do gaúcho da fronteira, esse que dá identidade étnica e cultural ao povo do Rio Grande do Sul, é um povo geneticamente forjado, digamos assim, com estoques genéticos de homem europeu dessas regiões com mulheres ameríndias. Quem eram essas mulheres ameríndias? O clássico é a gente pensar que eram mulheres guaranis. O que a gente viu que parte, sim, dessa herança que veio pelas mulheres é guarani, mas a gente conseguiu detectar uma porção de indígenas charrua, que habitavam essa região do Pampa, hoje são considerados extintos. A herança charrua não está só nas bolhadeiras, não está só no hábito do gaúcho andar a cavalo, também está uma porção genética que a gente consegue detectar nos povos, principalmente nos povos da região da fronteira do Rio Grande do Sul, toda a região do Pampa. As plantas também têm seu processo evolutivo para tolerar o estresse em função de mudanças climáticas. Cereal que garante a economia e a segurança alimentar dos gaúchos, o arroz é cultivado com dedicação nesses potinhos no Departamento de Genética da URGS. É um modelo que é fácil de ser manipulado, tem um ciclo de vida relativamente curto, então nos permite ter respostas relativamente rápidas. Além disso, por ser uma planta modelo, ela é útil para que a gente possa, mais tarde, utilizar esses conhecimentos obtidos nessa pesquisa para o melhoramento de outras monocotiledôneas, de outras plantas de interesse agrícola, como por exemplo o milho, como por exemplo o trigo. E além disso, o arroz é uma planta de interesse econômico muito grande, não só para o país, mas principalmente para o nosso Estado. E nós encerramos hoje com imagens da Feira do Livro de Porto Alegre. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri